De Itapipoca, estamos aqui no bairro das Cacimpo com esse grande homem trabalhador, o guerreiro, que a gente sabe que é um guerreiro, um guerreiro, um homem que batalha pra ganhar o seu dinheiro, e onde aconteceu essa grande tragédia aqui, perda total, o que é que você tem a falar, Mardão do Céu? O que eu tenho a falar é que perdeu tudo, né? Tá vendo aí, ó. Quem sabe, eu trabalhava, eu vendi uma quentinhazinha, churrasco, a minha esposa saiu, acabou tudo. Aí aqui, eu tinha a minha lojinha aqui de celular, aqui é o meu carro, tô até devendo as parcelas ainda. Esses frizzes, mesas, são alugados, entendeu? Não é meu, é alugado. E a estrutura da casa comprometeu tudo, né? Acabou tudo. Aí, o que eu queria falar, essa hora eu tenho que arrumar as pessoas que me ajudem. Quem puder me ajudar, a gente vai deixar a chave fixa, eu não tô querendo me aproveitar. Se for só eu, eu não ligava, eu ia pra minha mãe, trabalhava, reconstruí, mas eu tenho três crianças pequenas. É o que mais dói sair, a minha filha me abraçou, chorando, porque ela falou, onde é que a gente ia morar? Eu te saio lá. É emoção mesmo, é uma coisa. A gente fica sem falar mesmo, porque a gente sabotou a batalha dia a dia aí, tava com um açaizinho, churrasquinho, aconteceu, né? Às vezes, perda total. Olha o carro aí, gente, olha aí, como foi que ficou o carro. Perda total mesmo, incêndio pré... Pois é, e o incêndio começou aqui, né? Que era a minha lojinha, que ela tava ali, quando eu cheguei, aí a gente liguei no pombeio, foi por causa de gente lá. Eu quero pro país, quero agradecer eles terem vindo, mas eles não tem o suporte. Chegaram aqui numa ralhuga sem nada, só pra olhar. O carro tá lá quebrado, quem quiser ir lá olhar, tá lá. Então, eu quero a ajuda de advogado, de quem você precisa. O prefeito, eu preciso que ele venha falar comigo neste momento difícil, que não é fácil aqui. É 10 anos de trabalho, no meio da minha esposa, que não é construindo. Já acabou nada. Eu acho que se a gente tivesse um bombeiro mais bem equipado, porque eu não culpo nenhum, porque eles são guerreiros. Eles entraram fogo pra salvar as pessoas, não é qualquer um não. Sem estrutura. Então, eu acho que eu deveria olhar melhor pra essa... Como é que seria? Essa equipe, né? A gente tem que tá pobre, que tá sucateada. Não sei se é prefeito, governador, federal, não sei. Eu sei que tá sucateada, você tem que ver esse lado. Ó, do governo. Chegaram aqui, não puderam fazer nada. Só ver se acabar as minhas coisas, tá? E acabou tudo. Mas, Doni, as crianças neste momento, tava onde? Graças a Deus, estavam no reforço da escola. Graças a Deus. Quando tu abriu o portão, quem foi te avisou? Alguém te avisou? Vizinho ligado. Eu tinha acabado de sair, só pra comprar as coisas. Então, o incêndio foi rapidamente, pegou fogo em tudo, não foi? Porque perdeu o carro. Não deu pra entender como, o carro não foi. Então, eu cheguei, não tinha fogo em tudo, não. Pegou depois, porque... Não dá pra tu entrar pra tirar ele, né? Não tinha condições. Dava não, porque tava muito abafado. Muito abafado mesmo. Aí, gente, são... Caiu tudo, sobrou nada. Eu acho que aí tem que demolir tudo. Estrutura, tudo. Até o dinheiro que eu pagasse quanto mês, tava aqui na minha bancada, debaixo da caixa de celular. Mas o povo vai sensibilizar e vamos fazer a chave Pix pra ajudar esse grande erro, porque a gente sabe. É, todo mundo sabe. Com esses caras aí, ó, vendendo celular, trabalhando, arreitando celular aqui, veio, botou o churrasco que dele, tava a esposa dele com açaí, vendendo sorvete, tava dando certo. A gente trabalha aqui dezessete horas, por dia dezoito horas. A gente começa aí, amanhã, vai até... A gente sabe que é... O teu lema, o teu lema é trabalho, é trabalho pra... É três ramos. É espetinho, e água quentinha, churrasco, açaí e celular. Três ramos pra poder suprir a minha necessidade da minha família. Porque quem é o pai que não quer dar uma vida melhor aos seus filhos? Eu e ela vinhamos da família humilde, não tinha nada. Quando eu conheci ela, a gente não tinha nada. Morando de aluguel, trabalhando, conseguimos alguma coisa. Muito esforço, mas tá, isso acabou-se nada. Isso aqui, eu sempre dizia a ela, minha filha, isso aqui não é nada nosso. Quando as nossas filhas estiverem mais velhas, vamos vender tudo pra pagar a faculdade delas, pra ela não passar o que a gente passou. Eu sempre disse a ela, quando eu estivesse mais velho, eu ia pro aluguel e ia andar a pé. Isso aqui eu ia vender tudo pra pagar a faculdade dos meus filhos. Mas o povo comeu tudo, acabou-se tudo. Mas eu tenho fé em Deus que eu não tô só, não, nessa, não. Deus tocou no meu coração. Na hora eu falei muita besteira, tava zangado, peço perdão sobre a polícia militar, que na hora eu perdi o contrato, acho que é qualquer um, qualquer um perde. Mas agora eu tô mais conformado, só da minha família estar bem, é o que baixa. O meu bem maior é a minha família. Só que quem é o pai que não precisa de casa e trabalha com seus filhos, né? É, realmente. E é isso aí. Tem o que falar? Não tá sem capacidade de falar que é uma perda total. Vai dar certo, Bardo. Tu tem muitos amigos e vamos fazer este pizza aí pra começar tudo de novo, porque a estrutura rachou tudo, ó. Tá toda rachada, não tem condições, tem que... Eu peço até que a defesa civil venha logo pra dizer se tem que ter... Ó, defesa civil, bombeiro, vem aqui, se tem condições de ele mesmo ocupar o de cima, pra vocês darem uma decisão aí, como é que tá a estrutura aqui da casa do nosso amigo, Mardão de Céu, que tá em Pauco, Ceará, vai ficar assim. Um bom dia a todos. Um bom dia.